Música Eu vou começar cortando a minha calça Eu vou dobrar ela certinho Aí eu venho com a régua e o lápis e vou marcar onde eu quero E eu vou cortar ela assim ó, na diagonal Agora com a calça já marcada, como vocês podem ver Eu vou cortar ela Eu dobro aqui ó, bem nessa costura A hora que eu chego perto dessa costura, eu tenho que tomar um cuidado Eu vou cortar só até ela, eu não continuo, porque senão vai ficar errado o corte Cortei até ela ó, como vocês podem ver Eu vou virar a parte de trás E vou ligar esse corte a esse corte aqui Ó, daí como vocês podem ver, fica certinho Tá vendo? Senão ia ficar aqui um bico aqui E agora o outro lado é só fazer igualzinho Então o shorts cortado ficou assim Só que eu quero que a parte da frente seja um pouquinho mais curta que a parte de trás Então o que eu vou fazer Vou pegar minha régua Vou medir um centímetro Mais ou menos aqui ó E vou marcar Aí eu vou pegar Essa marcação que eu fiz e vou fazer até aqui assim ó Vou ligar ela E essa vou vir pra outra costura Aí ela vai ficar assim, ela vai fazer um arco assim E daí eu vou cortar aqui Pra eu cortar esse lado é bem simples Eu vou pegar aquela partezinha que eu cortei dali Vou virar ela ao contrário E vou colocar aqui Assim eu já sei exatamente quanto eu tenho que cortar pra ficar igual o outro lado Aí é só vir com o lápis e fazer a marcação Agora o meu shorts cortado Eu só vou colocar na máquina pra desfiar E depois eu volto pra bordar com vocês Então o shorts cortado e desfiado ficou assim Agora eu vou usar um lápis pra demarcar onde eu quero que fique as minhas pérolas Eu vou fazer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali Bem assim aleatório Mas vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem Pode colocar elas todas assim separadas Eu vou colocar juntas Então agora vai dar criatividade de cada um Eu vou colocar lá no blog vários shorts diferentes pra vocês se inspirarem É importante que vocês coloquem uma linha grossa pra costurar as pérolas Pra elas não caírem Eu peguei uma linha fina mesmo Mas eu coloquei três linhas Então dobrado assim são seis linhas Então vocês peguem e façam a mesma coisa pra não escapar a pérola No finalzinho eu fiz um nozinho E agora vamos lá Vou começar por aqui Pra começar vocês passem a agulha Puxem E ela vai parar lá no nozinho Aí vocês entrem de novo com a agulha nos shorts Dá uma laçada na agulha Laçou Puxa Com isso ela vai dar um nó e vai ficar mais firme ainda ali Ó, tá vendo? Pode fazer isso mais uma vez Ficou bem firme Agora é só ir colocando as pérolas Pra que fique ainda mais firme a pérola Vocês podem passar duas vezes nela Eu já passei uma vez Vou puxar Entro de novo dentro da pérola Passo mais uma vez Agora eu já vou pra outra E assim por diante até finalizar Aqui gente, cheguei no momento que praticamente acabou a minha linha Então eu vou ensinar pra vocês como finalizar Eu vou pegar a agulha e vou passar daqui pro outro lado Aqui vai sair aqui no bolso Passei ó, aqui vai ficar Passei aqui ó, já não aparece mais Eu vou pegar aqui dentro E vou fazer o mesmo esquema que eu ensinei vocês a fazer no começo Passo a agulha por dentro Laço a agulha Laço ela E puxo Aqui isso vai dar um nó De novo Passo Vocês podem até puxar ela aqui ó Passar por dentro da bolinha que faz Pode fazer isso umas quatro vezes Mais uma Pronto, é só cortar Nunca cortem bem rente porque as vezes vocês podem cortar o nó Corta sempre um pouquinho pra fora Olha como que tá ficando Agora eu vou finalizar e volto pra mostrar o resultado pra vocês E este é o resultado final Um short super estiloso pra você usar e arrasar nesse verão Se você gostou, clique em gostei Se inscreva no meu canal e acessem o blog pra ficar por dentro de todas as novidades Um beijo e até a próxima